BMW S1000XR, quanto custa manter? Lembre de deixar o seu like se gostar do vídeo e se chegou agora conheça nosso canal e faça parte inscrevendo-se e ativando o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos A dúvida sobre quanto custa manter uma moto é frequentemente vista nos comentários de quem comprou e mantém determinada moto mas não é fácil de respondê-la pois são muitas as variáveis que podem alterar totalmente os custos Vamos projetar um cenário em que você comprou uma moto usada e resolveu fazer uma boa revisão geral ou que comprou uma moto nova e rodou um bom par de quilômetros e então chegou a hora daquela revisão especial com a troca dos principais consumíveis Falaremos da troca de óleo, fluidos, filtros, pneus, pastilhas relação, líquido de oferecimento, velas, etc. Também vamos falar do licenciamento e do seguro e claro, do consumo da moto Cabe comentar que não vamos passar quanto tempo dura cada componente pois coisas como consumo, duração de pneus, duração da relação de transmissão e outros dependem totalmente da forma de condução, a pilotagem o local de uso, mais no trânsito, mais na estrada forma de utilização, uso diário, uso eventual cuidados com a motocicleta, marca dos itens, conservação e tudo mais Eu lembro ainda que os valores apresentados são uma média a partir de uma pesquisa de compra em vendedores pela internet Logo, pode variar um pouco em função do frete, região, ofertas e tudo mais Consumo 14 a 17 km por litro na estrada, andando sozinho, no plano, sem muito vento, a 100 km por hora Trechos mistos, 13 a 15 km por litro Acelerando forte, 11 a 13 km por litro A capacidade do tanque de combustível é de 20 litros Logo, botando aí a 4 reais o litro da gasolina Ainda barato, vai voltar a subir, claro São 80 reais para abastecer A reserva é de aproximadamente 4 litros Logo, fazendo 15 km por litro, numa previsão um pouco mais pessimista na estrada, você terá uma autonomia de 300 km Que para uma viagem longa e distante de postos de combustível pode ser preocupante Esse número de 300 km é muito citado pelos proprietários como número a ser observado Itens consumíveis O óleo do motor são 3,5 litros com a troca do filtro 4 litros de óleo 15 W50 Motul estão entre 320 e 340 reais 4 litros de óleo 5 W40 Castrol entre 320 e 340 Mesmo valor O manual da motocicleta recomenda o uso do óleo 5 W40 Um anel de vedação do parafuso de bujão entre 2 a 4 reais Falei 15 W50 porque alguns mecânicos recomendam o uso desse óleo Num uso mais intenso do motor Pois ele tem característica esportiva Mas o manual é o 5 W40 A BMW inclusive usa e recomenda o óleo Advantec Ultimate ou Advantec Pro Conforme a viscosidade No fundo é um óleo da Shell O filtro de óleo normal custa entre 30 e 40 reais Já um filtro de óleo Cayenne 90 a 100 reais Eventualmente se encontram ofertas na internet com o kit de 4 litros de óleo E mais um filtro pelo valor similar somente da compra do óleo Fica a dica aí O filtro de ar normal entre 290 e 320 Já um filtro de ar Cayenne entre 360 e 400 reais O kit com 4 velas NGK normais custa de 250 a 280 reais Já o kit com 4 velas NGK Iridium 320 a 350 reais Um jogo de pneus para BMW Baseado nas que eu tenho na moto Dianteiro é o ANGEL GT 12070 Aro 17 e o traseiro é o 190 5517 Está entre 1700 e 1850 Dianteiro e o traseiro né Outras marcas como Michelin, Pilot Rod 5 ou Metzeller Torrance Custam um valor similar a esse do ANGEL O kit de transmissão, o kit de relação Que é a correia, a coroa e o pinhão Para BMW S1000XR Da RK de 900 a 930 Da DID 1030 a 1050 E com retentores A gente encontrou da Durag de 1320 a 1350 A DID 1330 a 1370 E a Regina, essa um pouco mais cara 1730 a 1750 Pastilhas de freio para BMW S1000XR Da Brembo, o kit para os dois discos dianteiros e um traseiro Entre 840 e 900 reais A Brembo Racing Um kit com os dois dianteiros e um traseiro De 1020 a 1080 reais E tem também da EBC Um kit também para os dois dianteiros e um traseiro De 860 a 890 reais O fluido de freio para BMW S1000XR O kit da Pentosen Dot 4 LV de 160 a 180 reais Já o kit TRW Varga Dot 4 de 75 a 90 reais E o kit da ATSL Brambo Strungrit Dot 4 100 a 110 reais O líquido de oferecimento Famosa água do radiador Original da BMW 125 reais E o orgânico PA Long Life 25 reais A parte final, falando do licenciamento Da moto aqui para o Rio Grande do Sul Que tem umas taxas bem caras Custa 1.200 reais IPVA Tarifa de licenciamento Emissão do documento E o seguro E isso varia, como eu falei De estado para estado Então 1.200 reais do licenciamento E o seguro da BMW S1000XR Também varia muito De estado para estado De região para região Dentro do estado Varia muito o seu histórico O seu perfil No meu caso Um perfil mais de tiozão mesmo Não tenho filho Que anda com a moto Não usa a moto Nem para trabalho Nem para estudo E já venho com descontos De seguro anterior Então ficou 3.500 reais Mas de novo Isso tem que ser pesquisado Porque cada perfil Pode variar muito Esse valor No caso Esse valor De 3.500 reais Foi pela Sul América Um seguro completo Com todas as coberturas Tabela FIP E uma franquia De 3.000 reais Também E uma franquia De 3.000 reais